Guarde minha voz no coração Se você quiser, o meu grito vira canto Se você deixar a mania de sofrer Nada será além Além de tudo, o que importa é viver Melhor assim, menos Estrelas lá no céu vão ressurgir por nós Guarde minha voz no coração 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 Eu garanto que será melhor Se você me escutar Me escutar Vem pra ver e sentir o amor maior Que eu tenho pra te dar Seguir em frente A luz Explode numa mesma direção Palavra chaco Viver Aperte enquanto é tempo Com a minha mão Enfim Guarda minha voz no coração 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 Guarda minha voz zombie no coração Verdade ela Obrigado.